O anúncio foi feito nesta segunda-feira pelo secretário de Estado da Saúde, Beto Preto, em reunião com a participação do vice-governador da Cipiana e diretores das 22 regionais de saúde, além de equipes técnicas, gestores e representantes municipais. Mantidas as estatísticas e os números de queda relacionados com a pandemia do coronavírus, nós podemos preparar já cirurgias eletivas, retomada de cirurgias eletivas, podemos preparar o atendimento, o acesso à saúde mental, que é outro item intangível, às vezes, mas que é muito importante, muito forte. Temos um diálogo permanente com o Ministério da Saúde, observando a necessidade do atendimento dos sequelados, cidadãos paranaenses sequelados pela doença, pelo Covid, tanto no âmbito cardiorrespiratório, como também no âmbito do sistema ósseo muscular, e nesse sentido nós vamos criar condições para atender os cidadãos paranaenses em todo o território do Estado. Temos diversos gargalos, agora é a hora de planejar. O secretário também falou sobre o calendário de vacinação contra a Covid-19 no Paraná. Até 30 de setembro nós devemos encerrar a população vacinável acima de 18 anos. Eu acho que antes disso vamos conseguir bater essa meta. É importante frisar, muitos paranaenses optaram, cerca de 3% da população vacinável optou por não tomar vacina e muitos paranaenses não foram tomar a segunda dose. E estamos numa estratégia grande para também levar a vacina para eles. E logo nos próximos dias o Ministério da Saúde deve anunciar a inserção oficial da faixa etária dos adolescentes 12 a 17 anos com vacinas do laboratório Pfizer. Estamos aguardando esse anúncio com bastante avidez, porque queremos vacinar os adolescentes. É o próximo foco, junto aí com a possibilidade da terceira dose. Da terceira dose já a partir de 15 de setembro, o próprio Ministro da Saúde já anunciou a vacinação de pessoas com mais de 70 anos e aqueles com algum tipo de doença que pode causar uma imunossupressão da sua própria imunidade. O vice-governador, Darcipiana, pediu para que a população paranaense se vacine. Vacinem-se. Não fiquem esperando porque tem demonstrado que aqueles que estão vacinados, mesmo que possam ser infectados, eles terão um atendimento muito melhor e terão condições de superar suas dificuldades com muito maior eficiência do que aqueles que não tomam vacina. Então, essa prioridade de equilíbrio na distribuição das doses é fundamental e a secretaria, o nosso secretário Beto Preto, tem levado isso muito a sério.